Oi, oi, oi! Você que acompanha o Porto dos Fundos sabe que desde o início da pandemia a gente tem feito os vídeos de casa. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho de como é feito um vídeo do Porto dos Fundos gravado aqui da minha casa. Então vem comigo que eu vou te mostrar como a gente faz. Fala, galera! Estamos aqui gravando mais um vídeo do Porto dos Fundos, tudo da minha casa. Tô gravando vídeo com a Tati, mas com a Tati, minha companheira, Tati. Oi, gente! Hoje o Vitor tá me ajudando, o Vitor é meu namorado, e vai operar a câmera ali, então tá tudo certo. E a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, porque a gente tem que fazer a luz, que é super complexa. Hoje a Tati, maravilhosa, minha chará, mulher do Rafa Infante, tá sendo minha dublê lá na casa do Rafa. E a galera tá toda ali, ó, vendo tudo. Tá, tchau aí, Vini! A gente recebeu em casa o equipamento de iluminação e o Samsung Galaxy S20, que vai ser a nossa câmera no vídeo de hoje. Eu recebo tudo separadinho, cada look, com cada acessório que eu vou usar, preso aqui no look, tudo escrito aqui bonitinho, o que que vem. Vanessa, eu coloquei esse batom, acho que ficou bom? Tá ótimo, bocão. Então vambora, Diego, você viu seu cenário, tá ok? Por mim tá aprovado, tá ok, pode ir. Ok! Essa foto, é essa foto que ela vê a aliança. Ah, tá. Ô gente, sem piada, a câmera da parada quando liga é sinistra. Que isso? Eles aceitam um pedacinho de bolo, um café? Olha aí, olha aí meu infante. Esse aqui é meu infante de hoje, o Rafael Infante. Já que ele não tá aqui comigo. E aí eu vou estar em pé ou vou estar sentado na foto? Você vai estar ali cortando o bolo. Tá, mas eu vou estar aqui, lá mesmo, assim? É, e você mesmo pode estar um pouquinho mais no bolo, assim. Aí, isso. Tati, então, deixa eu te posicionar aí. É mais ou menos aí mesmo. A gente só tá... A imagem nossa aqui é com um pouquinho de deleito aí. Aí, Tati, pode enquadrar ele bem, viu? Só mais uma vez, por favor. Isso é na cena mesmo, você amplia e mostra. E como é que eu sei disso? Porque tá escrito te amo, Iara, e tem a merda de um coraçãozinho no lugar do pivo do I. Vou de novo. De repente eu perdi a nossa aliança, aí eu fui lá no reloj do E. O que você quer me insinuar? Porque eu perdi a nossa aliança, aí eu pedi lá pro joalheiro... Caralho! E como é que eu sei disso, Walter Matoque? Porque dá pra ver aqui, te amo, Iara! Ok, oito primeira, estamos rodando, preparou. Brasil! É, faz um zoomzão, Vi. De longe. Fazendo o quê? Porque eu fiquei encantada aqui, gostei. O que que é? Aí eu vou chegando pra trás, que eu tô bem longe, João. Agora a gente vai fazer um videozinho do crédito. Eu tô usando a função single take, que é super legal, ó. Você faz dez segundinhos de vídeo e ele divide pra você. Faz gifs em velocidades diferentes, fotos. Legal, né? Então tá, gente. Valeu o dia. Obrigada. Arrasaram. Beleza! E aí 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 E aí